Olá, muito boa noite. Estamos aqui na nona e última noite da Expo H, a Feira Regional de Oliveira do Hospital. Recentemente esteve aqui em Oliveira do Hospital por boas causas, assim será. O André Sardê associa sempre a estas boas causas? Sempre que há um motivo muito forte, que há um chamamento, algo que mexe comigo, sim, claro que sim. Sempre que posso ajudar, tento ajudar. É o primeiro a dar a mão a estas situações e especialmente será porque é da região, é de Coimbra e Oliveira do Hospital pertence ao distrito. Sim, os últimos incêndios de outubro mexeram particularmente comigo porque, tal como muitas pessoas desta região, tive contacto direto com pessoas que perderam quase tudo ou tudo e não podia ficar indiferente. Portanto, Oliveira do Hospital foi um dos conselhos mais fustigados. E por isso tentei, dentro das minhas parques, possibilidades, ajudar naquilo que estava ao maior alcance. Mas eu sou apenas um. De facto, houve aqui uma corrente de solidariedade sem paralelo no nosso país. E felizmente, acho que hoje podemos tentar, pelo menos, olhar para o futuro. Relativamente a espetáculos, e não a estas ações daqui que estamos a falar, é a primeira vez que vem atuar em Oliveira do Hospital? É a primeira vez, tirando esse espetáculo de solidariedade e a Corrida Solidária, onde também corri. Como eu costumo dizer, entrei aqui novo e saí veterano porque ganho um prémio de veteranos. E com mais de 20 anos de carreira e tantos álbuns lançados, qual é a chave do sucesso? A chave é fazermos aquilo em que acreditamos, de forma coerente, de forma sempre não desviando, não cedendo em relação àquilo que queremos fazer. E muitas vezes não fazendo à pressa. Não lançar só por lançar, não só por compor. Eu acho que o mais importante é acreditarmos naquilo que fazemos. E para esta noite traje um pouco daquelas músicas emblemáticas que não podem faltar? Traje um pouco destes discos? Sim, trago. No fundo é um resumo de mais de 20 anos de carreira, são 22 anos de carreira. E o que é que os oliveirenses podem esperar desta noite? Podem esperar muita entrega, isso é garantido e muita dedicação e acho que vamos conseguir fazer todos juntos um espetáculo que eu tenho a certeza que vai pelo menos ficar na minha memória e espero que também fique no... Qual é o sentimento que vai ser tocar para esta gente? Eu acho que nós temos que olhar para o futuro e pensar em que temos um futuro no qual devemos acreditar e acho que temos que juntarmos todos, unir as nossas mãos e tentarmos dentro do possível, não esquecendo o que aconteceu, mas acreditar que o futuro nos pode trazer dias bons. E o último convite para quem ainda está lá em casa? Não faltem porque, apesar de as temperaturas estarem um bocadinho baixas, vamos aquecer aqui a Expo H no último dia para que fique de facto um ambiente memorável de um concerto que vai ser certamente único. Fica assim o convite feito por André Sardê, pouco depois das 20h30, aqui no palco do Mandanilho, nesta última noite da Expo H.